Olá meus amigos, eu sou Edmo Sinatino, jornalista esportivo da Rádio 96 FM do portal numinuto.com e da TV Assembleia. Claro, todos nós ainda combalidos, chateados, entristecidos. Quem tem consciência, é claro, e sabe da importância de um acesso de um clube potiguar, qualquer clube potiguar, pelo menos para a terceira divisão. Então, essa tristeza pelo América é absolutamente natural. Claro que eu torci pelo ABC, torci pelo Globo, pelo Potiguar, e torci agora, mais do que nunca, pelo América, nessa reta final que infelizmente não se concretizou o acesso do time Rourke. Continuamos na Série D do Campeonato Brasileiro. E a questão é que na semana que o América não conseguiu esse acesso, foi a semana em que o presidente José Vanildo da Silva, reconduzido pelos dirigentes de clubes do nosso futebol, vai ficar em mais um mandato até 2026. Aí as pessoas questionam. Eu vi no portal do Globo Esporte que mais de 95% dos torcedores no enquete são contra esse novo mandato de José Vanildo. Quase 100% da população desportiva do nosso estado sabe do mal que José Vanildo está fazendo ao futebol potiguar. sabe do afundamento que é também responsabilidade dele. Não toda, mas também dele. E muito. José Vanildo da Silva, em 2012, 2013, 2014, 2015, 2012, na Série B do Campeonato Brasileiro, o América figurando entre os quatro melhores, o ABC figurando de 10 para cima, ele sempre falava do seu trabalho, da importância da federação para que os clubes estivessem tão bem na segunda divisão, inclusive sonhando até com a elite do futebol brasileiro. Em 2015, quando o futebol do Rio Grande do Norte chegou às quartas de final da Copa do Brasil, ABC e América, José Vanildo também estava lá, sabe, colhendo os bônus dessa grande campanha das equipes. Aí, meus amigos, o futebol do Rio Grande do Norte começa a descer a ladeira. Cai para a Série C, o América. Cai para a Série C, o ABC. Cai para a Série D, o América. Cai para a Série D, o ABC. Não temos mais Baraundas, o Alecrim, na segunda divisão do nosso campeonato, sem perspectiva de voltar. Perdemos Santa Cruz de Nharé, perdemos o primeiro campeão do interior, Corinthians de Caicó, não temos mais estádios. O nosso JL está abandonado, o nosso futebol não tem mais competições de base, de verdade, porque temos torneios ridículos. Nós não temos futebol feminino, nós não temos campeonato amador. Aí, chegam as vozes da Rádio Potiguar para dizer, não, a federação não tem culpa. A incompetência é somente dos dirigentes. É somente dos dirigentes do nosso futebol? O bônus era também de José Vanildo. O ônus, não. Tem sim, meus amigos. José Vanildo da Silva é o pior presidente da história do futebol do Rio Grande do Norte. Ele conseguiu ser pior do que Nilson Gomes da Costa, que foi defenestrado pelo Ministério Público. Ele conseguiu ser pior do que Pio Marinheiro da Silva. Ele conseguiu ser pior do que todos que já passaram por esse cargo. Com ele, o futebol do Rio Grande do Norte se tornou o pior do Nordeste brasileiro. Estamos atrás, minha gente, até do Piauí. E ainda tem vozes no Rádio Potiguar, na imprensa Potiguar, para dizer que José Vanildo não tem culpa? Que a culpa é só dos dirigentes do nosso futebol? Isso é um absurdo que dói quando você escuta. Porque você sabe que, infelizmente, as pessoas continuam colocando os interesses pessoais, dirigentes, profissionais de imprensa, à frente dos interesses do todo, dos interesses do nosso futebol, que precisa reagir, que precisa voltar a ser um dos mais importantes do Nordeste, como sempre foi. É isso, meus amigos. 90, mais de 95% dos desportistas do Rio Grande do Norte dizem não a José Vanildo da Silva. Mas os dirigentes dos nossos clubes, os amigos da imprensa, dizem sim. Até quando esse absurdo vai continuar? Um abraço a todos. Tchau.